Salve, salve, família! Tô de volta, hein? Voltei, hein, moleque! É isso mesmo, família. Vamo que vamo, fiquei um tempo aí sumido. Se você não viu no último vídeo, eu expliquei o porquê que eu fiquei sumido e tal. Enfim, tamo de volta e vamo que vamo pra um conteúdo que é muito pedido, mano. Se você acompanha o meu canal há algum tempo, mano, você já sabe que eu sempre falei aí, sempre comentei em alguns vídeos que a gente, na hora da gravação, precisa tirar um resultado mais próximo do resultado final possível, mano. Já gravar com qualidade, entendeu? Já tirar um resultado da hora. Pra você não ter problema na edição depois e ficar gastando tempo com edição. Lógico, que às vezes você vai precisar, né, mano? Mas a edição faz você perder muito tempo, mano, tá ligado? E às vezes você precisa cortar, arrastar, às vezes afinar, entendeu? São coisas que você pode evitar prestando uma atenção melhor nos detalhes na hora da gravação, na hora da captação da voz. No caso do vídeo de hoje, né, mano? Então nesse vídeo você vai aprender como você grava aí no seu home studio aí, ou no seu estúdio, aonde for, já ouvindo o autotune, mano, no retorno. Então às vezes o MC chegou aí pra gravar, mano, já vou botar o autotune porque aí você já sente o autotune, entendeu? E já vê se você tá fazendo no tom certo, a afinação certa e tudo mais, tá ligado? Se ele errar a afinação, você já fala, ó, faz de novo aí, vamos fazer melhor, tal, 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 pra você não ter problemas depois, né, mano? Vamos pro vídeo. Então vamos que vamos. O que a gente vai precisar pra gente gravar já ouvindo o autotune? Às vezes você pode até colocar um reverbo, um delay pros caras que estiverem gravando se sentirem à vontade, entendeu? Então o que a gente vai precisar? Um computador, uma placa de som e um microfone. O computador, você só vai precisar ter um computador que esteja lá, um programinha, que tenha, né, um programinha que é multitrack, uma DAW multitrack. Já falei várias vezes do Reaper, que é um programa gratuito, se você não tem, você já pode instalar aí, ou qualquer um que você usa aí, FL, Studio One, Logic, que é o que eu uso, Hamilton Live, tá ligado? E assim vai. Já na placa de som, mano, a gente vai ter que se atentar a um detalhe, a conexão dela. A maioria das placas hoje em dia são USB 2.0, então aquela plaquinha de som que você liga no seu computador pelo USB, né, mano? Por que a gente tem que se atentar às conexões? Porque a gente não pode ter atraso, né, mano, no fone. Então, por exemplo, o MC que estiver gravando, ele vai estar ouvindo o retorno da voz dele indo no microfone. Então, pra voz sair da boca dele, entrar no microfone, percorrer todo o cabo, entrar na placa, entrar no computador e vir o retorno pra ele no fone, tem um tempo. E dependendo da conexão que a sua placa seja, você consegue sem atraso nenhum, que é no caso da conexão Thunderbolt, que ela é muito rápida, mano. Esse caminho que o áudio percorre, ele é muito rápido, então é tipo simultâneo. Ele tá falando e já tá ouvindo aqui sem atraso nenhum. Porque se tiver atraso, ele vai atrapalhar ele na hora da gravação, né, mano? Então, a gente não quer isso. Quem que lembra daquele vídeo lá, Sanduíche X? Isso aí, mano, foi um problema que teve na hora do retorno. Ela tava ouvindo o retorno dela aqui no fone, mas com atraso. Então, ela se confundia. Ela falava, aí ela ouvia depois de um segundinho, ela ouvia de novo o que ela falou e aí acabava se atrapalhando e repetindo e não conseguia dar a entrevista, né, mano? Então, a gente não pode ter esse problema na hora da gravação, senão o cara não consegue gravar, né, mano? Então, só frisando aqui, a melhor conexão hoje em dia que seria, seria essa Thunderbolt, né, mano? Então, a USB dá pra você fazer também, porém, quanto mais plug-in, quanto mais pesado for ficando o seu programa, mais atraso ele vai tendo. Porque mais esforço o seu computador vai fazer, sua placa de som vai fazer pra trampar. Então, mais informação tá passando ali pelo USB. Então, isso pode causar um atraso, entendeu? Já a conexão Thunderbolt, mano, ela é boa porque ela passa, ela tem a velocidade de 40 GB por segundo, tá ligado? Ou seja, ela vai passar toda a informação da placa de som sua pro computador 8 vezes mais rápido do que o USB. O próprio Matuê usa no show ao vivo, ele usa essa placa que é a que eu tenho aqui, que é a Apollo Twin. Que ela é a conexão Thunderbolt e não tem atraso, né? É principalmente pra um show ao vivo, né, mano? O show ao vivo você tem que ouvir o retorno. A resposta do efeito do autotune ou de reverberto tem que ser imediata. Então, ele tá cantando e já tem que tá saindo no som certinho, sem atraso nenhum, né, mano? E por último, quanto ao microfone, é qualquer microfone que você tiver, né, mano? Eu não tenho um específico. Microfones pra gravações é o condensador, né? Que é melhor. Ele pega mais os transientes, pega mais os detalhes. Mas não se limite a isso, mano. Se você tiver um microfonezinho de mão, mano, também dá, tá ligado? Dá pra você gravar. A qualidade vai ser igual àquela? Não. Mas hoje em dia, até no funk, mano, muita gente grava esses funk estourados de milhões e milhões de visualização aí. Os caras gravam nesse microfone aqui, por incrível que pareça, mano. Então não se limite, tá ligado? Algo quanto ao microfone. Agora que a gente entendeu um pouquinho dos equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre o plugin que você vai usar, mano. Não vai ser qualquer plugin de autotune que você vai poder usar. Porque, como eu falei, não podemos ter atraso. E se você usar um plugin muito pesado, muito grande, cheio de botão, cheio de coisa, pode atrasar, tá ligado? Ele pode causar esse atraso e travar até o computador e não funcionar, beleza? Então o plugin que a gente vai usar são os plugins que normalmente tem escrito Real Time. Então são os plugins que são feitos exatamente pra isso, pra você usar em tempo real, né, mano? Temos aí um exemplo do plugin da Antares, né, mano? Como o EFX. E tem também um exemplo da Waves, que é o que eu tô usando bastante hoje. É o Waves Tune, Real Time, tá ligado? É aquele rosinha, papapá. Fora o plugin, mano, vale a pena você dar uma procurada aí no seu programa, tá ligado? Algum botão, é, Low Latence. Por quê? Low Latence é latência baixa, é que é o atraso, entendeu? Se o seu programa tiver, no Logic que eu uso tem. Nos outros não consigo te afirmar aqui, porque eu não conheço 100% o programa, todos os programas, né, mano? Então dá uma procurada aí, procura até no YouTube aí, é Low Latence Programa tal, tal, tal. Porque tudo que for pra deixar com a latência baixa, mano, vai ser útil pra gente, entendeu? Então vamos agora pra tela do computador pra gente ver o que a gente vai fazer lá na prática pra você gravar já ouvindo o Auto Tune, já ouvindo o Reverb, beleza? Mas antes, rapidinho, curte o vídeo aí, mano. Estamos te ajudando, você me ajuda curtindo o vídeo, compartilhando com o parceiro, tá ligado? E deixe seu comentário aí de alguma dúvida, se tá ficando claro o vídeo, tá ligado? E se você já faz isso há algum tempo. Demorou? Vamos que vamos. É isso então, família. Tô aqui com o meu programa aberto. A primeira coisa que você vai ter que entender aqui é o Buffer Size. Mas antes disso, deixa eu só te mostrar aquela questão do botão que eu falei. Aqui no meu programa, eu tenho esse botão aqui, ó, que se chama Low Latence Mode. Vai ser o modo latência baixa, tá ligado? Então, eu posso apertar ele aqui, ó. Ó, esse botão aqui. Então, tudo que for pesar demais no meu programa, ele não vai funcionar. Então, por isso que a gente tem que usar o plugin certo do Auto Tune, né, mano? Pra ser um plugin leve, que realmente vai funcionar no modo de latência baixa, beleza? Então, beleza. Vamos entender aqui o que é o Buffer Size. Buffer Size é a quantidade de sample que a sua DAO irá armazenar na memória física do computador. Quanto mais Buffer Size, mais memória vai armazenar no computador. Mais leve será o processamento, porém, a latência vai ser maior. Então, a gente vai ter atraso. Demorou? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer menos Buffer Size. Menos sample weight sendo gravado na memória do computador. Demorou? Então, o que a gente vai fazer? Vamos na configuração do seu programa. Com certeza tem aí. Você vai em Preferences, Áudio, tá ligado? Que é onde você coloca lá que é a sua placa, tal, os inputs, os outputs. E você vai procurar isso aqui, ó. Buffer Size. Aqui, eu já estou usando aqui em 256, por quê? Porque é um meio termo ali que eu consigo gravar sem ter atraso no meu fone. Demorou? Eu vou te mostrar um exemplo. Vou colocar aqui no máximo, tá ligado? Aplicar. Então, estou aqui, ó. Até sem um autotune, o bagulho está saindo atrasado, tá ligado? Então, aqui coloquei o autotune que eu falei para vocês. Mas olha o atraso que está dando. É ruim até para falar, ó. Ruim, tá ligado? Imagina para cantar, mano. Tá ligado? Isso aí não pode acontecer, família. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Buffer Size e vou testando, mano. Faz um teste. Coloca aqui, coloca aqui. Tá ligado? Quanto menor, menos atraso vai ter. Mas se for muito pouco, vai começar a dar uns pipoca. Tá ligado? Então, vou deixar aqui em 128. Então é isso, ó. É melhor. Já está sem atraso. Pode ver que pelo áudio aqui da câmera e do programa está junto. Tá ligado? Então, deixa eu até dar um grau aqui. Tá ligado? Então, aí vai ser sem problema para você gravar já ouvindo o autotune. Isso aí é interessante para o cara. Para ele não ouvir a voz saindo da boca dele e só ouvir o autotune. Então, deixa um volume bom aqui do autotune, do beat, pá. Para ele só ouvir o autotune e já ir gravando da maneira certa. Um exemplo do que você pode fazer aqui também é colocar um reverbzinho para o cara se sentir à vontade, né, mano? Então, vou colocar num send aqui, num bus, num auxiliar, né, mano? Vou colocar aqui, um bus 10. Tá ligado? Já saiu aí com o reverbzinho. O cara pode se sentir mais à vontade, pá. Já cantando, já sentindo. Ele já vai ouvir mais ou menos como vai ficar no resultado final da música dele. Tá ligado? Aí você vai fazendo o teste, tá ligado, mano? Por exemplo, aqui eu fiz o exemplo com o botão low latency. Utilizando o botão low latency ali, apertado, né, mano? Eu já fiz testes aqui no meu computador que eu consigo usar sem. Demorou? Então, faça o teste aí e vamos que vamos.